O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 20 de junho. BRT do Rio irá operar 24 horas por dia a partir de sábado. Vando Procon itinerante atende moradores de Itaipu, em Niterói. Inverno inicia hoje. Fiquem atentos à previsão da meteorologia. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia. Representantes de conselhos tutelares do Estado se reuniram no plenário da Alerj para o lançamento do novo Sistema de Informações para a Infância e Adolescência, o CIPIA. O evento foi promovido pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. O CIPIA é uma base de dados essencial para os trabalhos do Conselho Tutelar e órgãos que asseguram os direitos à infância e adolescência. Os indicadores integram informações com recorte municipal, regional e nacional, formando uma base única sobre o cenário de violações aos direitos humanos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a deputada, fazer o lançamento de uma ferramenta tão importante na Casa do Povo é fundamental para traçar caminhos que garantam efetividade às políticas públicas voltadas às nossas crianças e adolescentes. O resultado desse trabalho vai embasar políticas públicas para que nós possamos realmente fazer com que os programas financiados pelos governos tenham uma melhor e maior efetividade. O coordenador técnico do CIPIA apresentou o sistema e como funciona a nova versão aos conselheiros presentes e destacou a importância do uso correto da ferramenta e da solicitação dos municípios para a realização do treinamento prático aos conselheiros, suplentes e equipe técnica e administrativa. Eles podem fazer esses relatórios e isso contribui então para o processo de elaboração de políticas públicas na área da infância e da adolescência, tanto para a prevenção das violações como também para ter políticas públicas para o atendimento à criança ou adolescente que teve seu direito ameaçado ou violado. Nesse treinamento nós são dois dias de nove às dezessete horas onde nós passamos casos que eles vão então incluir e inserir no ambiente de treinamento do CIPIA. E a gente está solicitando se for possível fazer um consórcio de dois, de três ou de quatro conselhos tutelares se juntarem para que a gente possa fazer esses treinamentos. Durante o encontro, houve amplo debate sobre a falta de estrutura dos conselhos tutelares e da resistência de alguns conselheiros em usar a ferramenta. O presidente do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e assessor da Casa Civil destacou que o governo vai articular junto às prefeituras e demais órgãos competentes para estruturar a doação de computadores e pensar em soluções para outras demandas dos conselhos tutelares. No entanto, ele lembrou que além da infraestrutura, também é fundamental que os conselheiros façam uso do sistema, pois é através dessa alimentação de dados que o judiciário e o poder público como um todo terão real conhecimento das políticas necessárias para o Estado. A sugestão foi justamente trazer esses computadores, essa sugestão de levar esses computadores com a contrapartida de utilização. Porque a gente sabe que existe a demanda na necessidade desses computadores, mas também se faz necessária essa conscientização e utilização pelos conselheiros. Então, são importantes esses dados para que ele escolha das ações e essas ações se tornarem políticas públicas. Isso daqui é um caminho que deve ser seguido. É o devido processo orçamentário legal que deve ser seguido. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Procon itinerante da Prefeitura de Niterói estará hoje e amanhã no Horto de Itaipu, na região oceânica. Equipes das Secretarias de Defesa do Consumidor e de Governo oferecem serviço gratuito de orientação jurídica e recebem denúncias e reclamações. Os atendimentos são feitos por dois advogados em auxiliar administrativo, sempre das 10 da manhã às 6 da tarde. Os principais atendimentos observados nas ações desse ano se referem a serviços não atendidos de energia, internet e telefonia, além de endividamento com empréstimos consignados e cartões de crédito. A equipe da Secretaria de Defesa do Consumidor já intermediou inúmeros casos, com taxa de 86% de situações resolvidas. A população também pode denunciar através do telefone 2719-3144. Ele é de extrema importância porque ele possibilita aos consumidores de Niterói não necessitarem de vir aqui ao nosso centro de atendimento. Porque a gente leva todos os serviços a toda a periferia da cidade. Entregamos o Código de Defesa do Consumidor e isso faz com que, facilitando a vida deles, eles passem a saber os seus direitos e que tenha algum órgão na Prefeitura de Niterói que apoie na busca da solução dos seus conflitos de consumo. O BRT do Rio irá operar 24 horas por dia a partir de sábado. Ao todo, sete linhas paradoras, distribuídas pelos corredores Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil, irão circular com intervalos máximos de meia hora. Atualmente, o funcionamento é de 4 horas da manhã à meia-noite. Ao todo das 152 paradas, sendo 140 estações e 12 terminais do sistema, 78 delas passam a funcionar 24 horas com a nova operação a partir de sábado. Inverno começando hoje, mas a estação mais fria do ano pode ter picos de calor em julho e setembro, além de chuva intensa em alguns períodos. É importante estar atento à previsão da meteorologia. Ao longo do inverno de 2024, as condições de tempo seco deverão predominar na maior parte do estado do Rio de Janeiro. Isso se deve à atuação de bloqueios atmosféricos que favorecem a secura e dificultam o avanço de frentes frias da região sul em direção à região sudeste. E por conta disso, as temperaturas também tendem a ficar um pouco acima da média em quase todas as regiões, incluindo a região metropolitana da capital, com tardes mais quentes do que o normal, mas também com noites amenas ou frias, que é uma consequência da umidade do ar mais baixa. As frentes frias ficam mais comuns entre agosto e setembro, e por isso as temperaturas variam mais nestes dois meses com quedas mais acentuadas, mas também dias de calor mais intenso. E durante a passagem dessas frentes frias são esperadas mudanças mais bruscas no tempo, como a intensificação dos ventos, que podem ser fortes principalmente na faixa litorânea, e chuvas que podem ser mais volumosas, mesmo com predominância de tempo seco. Além disso, o mar fica mais agitado no fim da estação. O calor deve ocorrer de forma mais frequente do que nos últimos dois invernos, com picos inclusive em julho, e possibilidade de ondas de calor em setembro. Mesmo com o calor e tempo seco persistindo, há expectativa de que haja mais dias de frio do que no inverno de 2023, quando eles foram bem pouco frequentes. Veja agora os projetos que serão discutidos nesta quinta-feira no plenário, com transmissão ao vivo da TV Alerja, a partir das 10h30 da manhã. Em segunda discussão, o projeto da deputada Índia Armelal e do ex-deputado Ottoni de Paula Pai, que cria o programa Além dos Olhos, para capacitar profissionais para identificar sinais de abuso moral, físico e sexual em crianças e adolescentes. Em segunda discussão, também uma proposta do deputado Fred Bacheco, que altera a redação da lei sobre as vagas para pessoas com deficiência em escolas próximas às residências. Em primeira discussão, o projeto da deputada Marta Rocha, que cria o Banco de Pedidos de Remoção. Esse banco vai concentrar todos os pedidos de remoção voluntária que forem feitos por policiais civis de qualquer carreira e será administrado pelo órgão de pessoal da Secretaria Estadual da Polícia Civil. Em primeira discussão, uma proposta do deputado Rodrigo Amorim, que assegura o direito de transporte do animal de assistência emocional e animal de serviço nas cabines das aeronaves em voos operados no estado do Rio. Em primeira discussão, o projeto do deputado Carlos Macedo, que inclui os restaurantes populares na lei que obriga o uso em cardápios de produtos de pescadores, aquicultores e produtores rurais do estado. Em primeira discussão, a proposta do deputado Vinícius Cozolino, que pede a implantação da política estadual de qualificação técnica para o jovem tutelado. E na pauta, um projeto das deputadas Tia Ju e Marta Rocha, que altera o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo ou Emprego Público para incluir as candidatas a cargos eletivos nessa legislação. Reinserir nas escolas crianças e adolescentes que estão fora das salas de aula. Esse é o objetivo do projeto Territórios em Rede, uma iniciativa da Fundação Vale em parceria com a cidade-escola Aprendiz e as prefeituras de Itaguaí e Mangaratiba, na Costa Verde. Quem tem mais informações é o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV! Olá, Vicente! Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a TV, aliás, um projeto importantíssimo que atua aqui no Rio de Janeiro, como você disse, nos municípios de Itaguaí e Mangaratiba, mas também atua em outros estados, como o Estado do Pará, Minas Gerais e Espírito Santo. Hoje a gente conversa com a gestora desse projeto Territórios em Rede, a Júlia Ventura. Júlia, bom dia! Como é realizado esse trabalho de reinserir as crianças e adolescentes na escola? Bom dia, Vitor! Bom dia a todos que estão aqui assistindo. Bem, o nosso projeto tem o objetivo de atuar na prevenção e no enfrentamento da exclusão escolar nesses municípios. Para isso, a gente tem um trabalho, que é um trabalho de campo, com uma equipe que faz a busca ativa dessas crianças e adolescentes. A gente fala de uma faixa etária de 4 a 17 anos, que estão em situação de exclusão escolar, seja porque elas não estão matriculadas na escola ou porque elas estão em risco de evasão. E uma vez que a gente identifica esses casos, a equipe faz todo um trabalho de acompanhamento para que essas crianças possam ser matriculadas, voltar para a escola e para que elas possam permanecer estudando com qualidade. Então, a atividade da equipe é fazer visitas domiciliares, conversar com os responsáveis, entender quais são os problemas que de fato estão impedindo que essas crianças frequentem a escola. E aí começa todo um movimento de articulação dos serviços públicos, da rede de proteção social dos municípios, para que as soluções venham das políticas públicas e que a gente possa, de fato, garantir o direito à educação com qualidade. Nós passamos por um período muito difícil, o período da pandemia, em que o índice de evasão escolar aumentou bastante. Como foi esse trabalho para reverter esse cenário que aconteceu por conta da pandemia? De fato, com a pandemia, as escolas fecharam. Então, basicamente, a gente tem toda a rede escolar fora da escola, estrito-senso, sem estar presencialmente na escola. E isso faz com que a escolarização fique muito mais difícil de, de fato, acontecer. Então, quem tem acesso à escolarização, normalmente, é quem tinha mais acesso à internet, quem tinha mais condições de fazer com que essa atividade escolar acontecesse no próprio ambiente familiar. E isso é muito mais complicado para famílias que são famílias de baixa renda, às vezes, famílias que estão em situação de pobreza, e a pandemia vem acompanhada de uma crise econômica forte, que faz com que muitas famílias voltem à situação de pobreza, às vezes, extrema pobreza, insegurança alimentar. E acaba que a escolarização, nesse momento, não era uma prioridade. E a gente viu que, com o retorno do ensino presencial, depois de quase dois anos de escolas fechadas, foi um grande desafio, continua sendo um grande desafio para as redes escolares, um déficit educacional na aprendizagem, e muitas crianças e adolescentes que também abandonaram a escola depois desse período, principalmente adolescentes que tiveram que trabalhar para apoiar a geração de renda familiar. Então, essa retomada é muito essencial para que o direito à educação não fique prejudicado, e que isso não afete a trajetória escolar dessas crianças e desses adolescentes, que pode fazer com que eles evadam e nunca mais retornem para a escola. Falando aqui do nosso estado, a atuação dos municípios de Itaguaí e Mangaratiba, quais as dificuldades e os desafios nessa região? Bem, nessa região, até o momento, o nosso projeto já identificou mais de 1.400 crianças e adolescentes que estão nessa situação. São vários desafios, a gente está falando de municípios diferentes, que têm características diferentes também. Por exemplo, Mangaratiba é um município costeiro, com muitas comunidades ribeirinhas que às vezes precisam ir para a escola, inclusive de barco. Essa questão do transporte é um desafio nesse município, e também de distritos mais afastados. O deslocamento da criança e do adolescente até a escola muitas vezes é um impedimento. Existirem vagas também disponíveis em todas as etapas da educação básica, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, tem sido um desafio também. Mas o projeto busca equacionar isso junto com a Secretaria de Educação, entendendo qual é a melhor solução para cada caso. E em Itaguaí a gente já tem um município maior, com muitas regiões periféricas, com áreas inclusive de conflito, que dificultam também o trajeto. E especialmente um problema que a gente tem identificado lá, que são crianças e adolescentes com deficiência, que por conta dessa situação, acabam também tendo mais dificuldades de acessar e permanecer na escola. Então, com base nesses dados, a gente também ajuda a gestão pública a entender quais são os problemas que precisam ser enfrentados com mais urgência e de buscar essas soluções, aprimorando as políticas para adequar a oferta ao que a demanda realmente exige. É realizada essa busca ativa, esse acompanhamento da criança e do adolescente. Como tem sido a aceitação nessa região de atuação? Bem, a aceitação da população em geral é muito boa. A gente vê que quando a gente chega na casa de uma família que está com qualquer tipo de problema que venha constranger ali o direito à educação, esse apoio que o projeto dá é muito necessário, porque muitas vezes são as famílias que têm mais dificuldade de acessar os serviços públicos, que às vezes precisam de uma informação, que não sabem muito como devem proceder para a matrícula, ou que precisam de outros serviços, por exemplo, no campo da assistência social, acesso a um benefício social, acesso a uma documentação, acesso a serviços de saúde. Então, a gente envolve também essa rede de proteção, os conselhos tutelares, os órgãos de justiça, e a gente vê que as famílias se sentem, de fato, muito acolhidas. E no campo das políticas públicas, a aceitação também é bem importante, porque a gente chega com essa equipe que é uma força tarefa adicional para os municípios para atuar emergencialmente, às vezes em territórios, com famílias que às vezes as próprias políticas até desconheciam. Então, tem sido uma experiência boa e importante. Julia, muito obrigado pela participação. Sempre destacando a importância desses projetos como esse, né, Vicente? Voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, vassouras. O tempo está ensolarado. Ensolarado, nesse momento faz 21 graus. Engenheiro Paulo de Fronten, com sol, 17 graus, céu limpo. Bom Jesus do Itabapoana, também com sol, 21 graus, céu limpo. E na atividade, sol, 12 graus nesse momento, bastante frio. Na atividade que está completando 77 anos de emancipação. Parabéns à natividade. Aqui no Rio de Janeiro, o dia amanheceu com sol. Nesse momento faz 22 graus. A máxima para hoje é de 33 graus. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja. alerje.rj.gov.br Um ótimo dia para você. Amanhã quem apresenta o Bom Dia Alerje é o meu colega Rui Guilherme. Na segunda, a gente se vê. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri